Tchau galera, tudo bem? E pra quem não me conhece, sou Luciano Cantilher, esse aqui é o meu canal. Eu queria hoje bater papo com vocês, entendeu? Ter uma conversa de verdade, de coração com vocês. Porque assim, eu acho que nem todo dia a gente tá bem, sabe? Mais uma vez eu venho fazer aqui um vídeo pra vocês, ao qual eu, assim, não estou me sentindo muito bem, não estou muito feliz, sabe? Não estou realizado profissionalmente, na minha vida pessoal também. E é uma coisa, assim, realmente muito pessoal. Vou falar de mim e eu gostaria que as pessoas que se identificassem ou que se quiserem dar algum outro tipo de opinião nos comentários também, fiquem à vontade. Porque assim, eu quero realmente fazer como se fosse um bate-papo hoje com vocês e posteriormente responder, tá? Nos comentários pra vocês. Assim, a minha vida, ela nunca foi assim um mar de rosas, ao meu ver. E muita gente vai falar assim, mas você nunca passou fome, você nunca passou necessidade, você nunca passou por uma situação muito difícil na sua vida. É muito relativo, depende muito de como você é, entendeu? Acho que as pessoas que realmente passam por coisas muito difíceis, muito pesadas na vida, elas acabam se tornando mais fortes até do que pessoas como eu, do que pessoas como você, talvez. Mas a gente nunca pode também dizer que nós não temos o direito de sofrer, de sentir tristeza, de se sentir frustrado, de se sentir faltando alguma coisa na sua vida, porque isso realmente é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito íntima, sabe? E você, só você, só você sabe o que você passa, só você consegue entender a tristeza, de onde ela vem. E então, é difícil falar sobre isso, é, mas eu acho que também é necessário, é até bom pra gente desabafar, não é? Eu sempre fui uma pessoa muito solitária, muito sozinha. É, às vezes, eu reconheço que por opção, porque, é, eu sou, quem melhor pra nos conhecer do que nós mesmos, não é verdade? E eu me conheço muito bem, eu me conheço muito bem. Eu sei que eu sou o tipo de pessoa que, eu não, não aceitaria uma traição, não aceitaria, é, eu não digo traição carnal, eu digo traição de sentimentos mesmo, sabe? Eu não suporto, é, ser, é, passado pra trás, eu não suporto ser traído, eu não suporto, é, que as pessoas achem que você é um bobo, entendeu? E que podem fazer o que quiserem com você. Eu acho que isso é tão baixo, isso é tão insignificativo, que, às vezes, eu prefiro realmente ser sozinho, do que andar com mais companhias, do que me envolver com mais companhias. E, assim, pra mim, até hoje foi um pouco válido, mas, assim, chega uma hora de que a gente também sente muito sozinho. E a gente, e pra você ver, assim, eu tenho Netflix pra ver, eu faço inúmeras coisas pra preencher, só que, mesmo assim, eu me sinto ainda também muito sozinho. Mas é complicado você também, é, tentar se relacionar com outra pessoa, sendo que você tem medo desse tipo de relação, desse tipo de decepção. Então, assim, eu acho que, na vida, os fortes aprendem a se decepcionar muito fácil, e eles conseguem conviver com isso. Mas eu, assim, me faço de forte, e, na verdade, eu acho que eu não sou tão forte, assim, porque eu acho que eu não conseguiria ter esse tipo de relacionamento com uma pessoa. Então, assim, eu acho que a gente não é obrigado, assim, todo dia, a se sentir feliz, a estar feliz. Eu acho que a gente não é obrigado a mostrar pras pessoas que a gente tá bem todos os dias, na verdade. Também, reclamar sempre também não vai adiantar. Mas, assim, se você quiser desabafar, né, falar com um amigo, falar com alguém que goste de você, que você também gosta, eu acho válido também. É, a vida, ela é muito complicada, muito complicada. E se a gente não souber lidar com ela, se a gente não souber enfrentar, de fato, as dificuldades, as tribulações do dia a dia, é, que são constantes, galera. Assim, eu falo sobre coisas mais pesadas, mas existem coisas mínimas que acabam destruindo uma pessoa naquele dia. E, assim, se nós não soubermos realmente lidar com frustrações, a gente acaba não vivendo, porque a vida, ela realmente, ela é feita de frustrações. Todo dia você se frustra com alguma coisa e você tem que aprender a lidar com isso da melhor maneira possível pra você sair, ah, de boa, sair na paz, na verdade. É, queria que vocês comentassem aí embaixo se vocês passam por isso também, se passam por frustrações e qual a melhor maneira que vocês encontram, encontraram até hoje pra poder lidar com isso, pra poder enfrentar esse tipo de problema na vida de vocês, quer dizer, na nossa vida, na verdade. Eu quero agradecer aqui a todos os inscritos do meu canal, assim, de dezembro até agora foram muitos e eu tô muito feliz. E os inscritos que realmente me seguem, assim, são pessoas maravilhosas, são amigos de verdade meu, que eu converso, que eu sempre comento embaixo dos comentários deles. E acho muito bacana essa interação, não é? Porque a gente tá tão distante, ao mesmo tempo tão perto, acompanhando a vida por um vídeo, um simples vídeo que eu posto aqui no canal, tá bom? Então, deixe seu like se você gostou do vídeo, se você também quiser compartilhar eles, compartilhe, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e fiquem com Deus, todo mundo aqui, tá bom? Baccio a tutti e tchau!